Oi gente, já estamos quase chegando no Natal e é claro que esse apartamento precisava entrar no clima também. Eu amo, gente, quase chegando no Natal, olha, vou ficando uma pessoa mais feliz, mais a caráter, eu só quero usar vermelho, vermelho com verde. E hoje é o dia de montar a árvore aqui em casa, vocês acharam que a gente não ia ter uma árvore maravilhosa esse ano também? Vamos ver os detalhes dessa árvore desse ano, o que será que a gente preparou, hein? O primeiro Natal do Apela Iruilha foi o ano passado, 2018, a gente tinha recém mudado, então ainda tinha alguns móveis pra chegar e a gente não tinha essa mesa aqui ainda. Então a gente aproveitou esse cantinho pra colocar a árvore, ficou lindo, eu aproveitei e fiz milhões de fotos aqui, e esse cantinho tava vazio e a árvore preencheu esse cantinho até a nossa mesa chegar. Só que esse ano com todos os móveis aqui eu falei, gente, onde eu vou colocar essa árvore? E aí chamei as meninas da Doce Lar, é claro, elas vieram lá de Anápolis, elas cuidam da árvore da minha mãe, da minha irmã, das minhas tias, da família inteira, toda a turma de Anápolis e é claro que elas também cuidam da árvore do Apela Iruilha. E elas estão aqui e a gente encontrou um cantinho. Vem ver que coisa mais linda que tá ficando a árvore. Eita, oi meninas! Oi, gente, as meninas mais criativas, vocês não tem noção do trabalho delas. Elas tem uma loja de decoração, é Doce Lar Decor, né? E agora uma loja de imóveis. Não, agora vamos juntar as duas. Agora vamos juntar as duas? Quero você lá. Gente, agora vai ter uma loja só gigante, porque elas tinham duas lojas. Melhor loja de Anápolis, de decoração, tudo que eu preciso comprar de decoração, a gente corre lá. Minha madrinha, acho que é a pessoa mais viciada da loja, né? Ah, mas você já é sócia. Mas minha madrinha é sócia, gente. Eu acho que eu tenho esse lado aí de criação, tudo, eu acho que eu puxei da minha madrinha, minha madrinha ama. Minha mãe é mais discreta, é minha irmã, mas minha madrinha é um olhar criativo, ainda bem que eu puxei esse lado dela. E o último, nós estamos aqui montando, esse ano a gente vai fazer uma árvore mais natalinha, com vermelha, mais fofinha, mais linda, gente. Vai ter detalhezinhos mais diferentes. Olha isso, mais fashionista, a gente tem um toque nele, vocês sabem que eu amo nele, né? Eu vim combinando com a minha árvore. Ano passado a gente fez uma árvore mais elegante, né? Era uma árvore com... Ano passado a nossa árvore era meio rosê, com dourado, com cobre. Não tinha tom de vermelho na nossa árvore, mas era linda. Era aquela árvore gigante, pomposa, porque aquele cantinho ali tava bem pobrinho na época. Só que esse ano eu falei pra ela, Ludmila, eu quero uma árvore vermelhinha, quero clima de Natal mesmo, eu quero uma árvore um pouco menor, porque o nosso cantinho é esse. Mas olha que fofura, a gente tá ficando linda. Não, gente, eu queria ter o dom nessas meninas. Aí ela foi me mandando os detalhes, perguntando se eu gostava dessa flor. Eu amei essa flor listrada. Claro que a gente tem que ter um toque fashionista na nossa árvore aqui do apartamento, né? Tem que ter um toque Laila na árvore. Tem mais um detalhe. Olha a bola, gente, olha essa bola. Com botõezinhos. Bola pra quem tem uma pessoa da moda em casa, gente. Achei tão fofo ali com os botõezinhos de madeira. Madeira combinando com a pela ilha, o ilha. Bola fofinha, combinando com a pelúcia. Isso aqui como é que fala? É o viadinho, né, gente? É, uma coisa mais fofa, gente. Imagina se a gente tivesse um filho, eu fico imaginando no dia que meus sobrinhos... vierem pra cá. Inclusive, a Ludmina, você tava falando de filhos. É, a gente tava combinando. Eu falei que o ano que vem, vamos fazer um chá de revelação no final do ano. Se for um menino, vamos fazer uma árvore azul, ó. Promessa. Se for menino, ela roda. E se for gêmeos, ela falou que é uma árvore. Tudo misturado. Gente, a Ludmina já tá querendo me dar filhos, vocês tão vendo, né? Ano que vem, quem sabe, teremos um baby a caminho. Por enquanto, não. Por enquanto, é uma árvore só pros sobrinhos. Uma árvore fashionista, né, gente? Flor com estampa navy. O meu laço tem estampa vichy. Olha que coisa mais linda. Olha como vai ficar isso, gente. Olha, o talento pra fazer laços, estamos vendo por aqui. Enquanto eu e Ludmina estamos sentadas, não temos o talento da mãe dela, da Nayane. Olha lá, que coisa mais linda. Vamos mostrar como é que faz esse laço. Não tente reproduzir em casa que não vai dar certo, gente. Aquela assim, a gente já tentou aqui, não dá certo. Tem gente que tem talento pro negócio. Olha que coisa mais linda. É um laço triplo. Um laço triplo? Isso. Dá um volume na árvore, fica lindo, né? Dá uma vida. Olha isso, depois só amarra com o arame. E simples assim. Aí vira isso, gente. Coisa mais linda. Tô usando tanto laço pra colocar aqui o laço na cabeça. Vamos mandar fazer uns laços combinando com a minha árvore. Amarrar na tiara. Amarrar na tiara, né, que é basiquinho. Vou fazer um laço assim pequenininho com essa versão vichy combinando com a minha árvore. Gente, a coisa mais linda. Ai, tem uma outra bola aqui, gente. Olha essa bola aqui, que perfeição. Fala que as meninas sempre trazem as novidades. Todo Natal é uma loucura. Viram aquela bolinha de pelúcia? A bolinha com botões. E olha essa bolinha, que coisa mais fofa, gente. Ela tem um mix de fitas aqui, ó. Essa aqui é tipo um cordão, um barbante, né? Mais rústico com essa fita, com brilho mais sofisticado. Olha que lindo que vai ficar. Nossa, gente. Sou louca com árvore. Podia ser Natal o ano inteiro, né, pra deixar essa árvore aqui, porque é muito lindo. Por isso que eu falo que quando é época de Natal, todo mundo tem que entrar no clima, gente. Uma época tão linda, tão mágica, que eu mesmo volto lá na minha infância, fico toda nostálgica. E quando eu mudei pra cá, eu falei, eu vou montar a árvore. E dizem nela, de Mila, que tem que montar todo ano. Você montou uma vez, gente. Tem que montar todo ano, senão dá azar. Deus me livre. Então vamos ter árvore aqui todos os anos, uma mais linda que a outra. Haja criatividade pra essas meninas, pra gente sempre reinventar essa árvore. A gente tá analisando todos os detalhes aqui das reninhas do Papai Noel. Olha isso. Essa rena é muito fashionista. Ela tem cachecol de tweed, detalhes com cristais. Olha a patinha, gente. Com cristais nas patas. Tinha que ser uma rena da Laila, né? Olha que gracinha, gente. Tudo metalizado. Coisa mais linda. Não, pelo amor de Deus, muito foda. E olha as evinhas, gente. Tô descobrindo os nomes. Olha isso. Olha que gracinha. A vermelha, a branquinha. E eu falei que isso aqui é uma flor. Na verdade, gente, é bico de papagaio. Mas quando eu lembro de bico de papagaio, eu lembro daquele vermelho tradicional. Daquele laço dourado da árvore da minha mãe. Minha mãe gosta muito de árvore tradicional. Aqui eu tô usando os tons tradicionais. Vermelho, verde. Um toquezinho de dourado. Mas com um toque moderno. Um toquezinho fã. Usa as pelúcias, né? Olha como você pode ousar na sua árvore. Mesmo usando os tons clássicos, você sai totalmente do padrão. E inova na sua árvore. E deixa ela com a sua cara. Eu acho que a árvore tem que ser muito a ver com o estilo da pessoa. Com o estilo da casa. Nossa casa é toda moderna. Eu e o Iria somos um casal jovem. Que gostamos muito de coisas diferentes. Então eu acho que essa árvore tem tudo a ver com a gente. E quando a gente tiver nossos babies, nós vamos fazer as árvores pensando nos babies. Agora a gente tá fazendo aqui o acabamento final. Colocando a saia na árvore. Que dá assim todo um charme. Tira todos os buracos, né? Olha, nesse Natal e em todo Natal, como a gente tava falando aqui. No Natal não existe menos é mais não, gente. Mais é mais. Eu gosto de muitos enfeites. Eu acho que a árvore fica linda toda coberta. Não tem quase nenhum galho verde mostrando. Mix de bolas, mix de laços. Olha, eu mostrei pra vocês o laço vichy vermelho. Olha o tanto que ele ficou lindo. Com a mistura do laço dourado com listras. Deu uma iluminada a mais na árvore. Essa bola que eu tinha mostrado pra vocês. Olha o tanto que ela ficou charmosa. A bolinha de pelúcia. A bolinha com os botões. E o dourado dá um brilho. Tem que ter, né, gente? Essa mistura é muito linda. De todas as cores. É uma árvore totalmente diferente do ano passado. Ano passado a gente fez uma árvore muito grande. E que ela predominava tons metalizados. Só que esse ano, como eu não tinha tanto espaço. E eu não queria deixar de montar. Eu falei, eu quero uma árvore diferente. Mas uma árvore menorzinha. Mas que seja muito fofa. E que tenha os tons de Natal. Mas que tenha via cara, né? Um toquezinho lá. Eu acho essa árvore, assim, incrível, gente. Olha aqui em cima. Os detalhes. Azevinhas. O nome disso aqui, gente. Já esqueci o nome disso três vezes. Toda hora eu pergunto pra Ludmilla. Olha o tanto que fica charmosa. Fala se essa mãe da Ludmilla não é talentosa. Ficamos eu e Ludmilla sentados analisando. Claro que a gente deu nossos toques, né? Mas quem é boa mesmo pra montar a praticidade. Gente, olha isso. A facilidade de colocar a bola. Eu não sei se vocês sabem, mas... Vem aqueles penduradores da bola. Mas cada bolinha, você tem que dobrar o galinho da árvore pra ele firmar. Assim com o laço. Assim com os bicos de papagaio. Com tudo. Pra ficar bem estruturadinha e bem cheia. E olha, a gente não pode pensar só na beleza da frente da árvore. Aqui, de lado, também tá lindo. E olhando aqui na minha cozinha, a árvore também tá linda. De todos os ângulos, a árvore tá bem cheia. E esse é o diferencial. Agora, quando você vai colocar uma árvore no canto, às vezes dá pra você deixar atrás um pouquinho mais... Mais basiquinha, mais peladinha. E deixar todos os enfeites na frente. Mas esse ano a gente apostou nisso. Uma árvore com toque fã. Que as reninhas deu toda a alegria desse meu Natal. Com um toquezinho fashionista do Navy, né? Do bico de papagaio com o Navy. Gente, vocês viram que ele tem um detalhezinho de palha? Olha aqui que lindo. O acabamento do bico de papagaio. Tem tipo uma palhinha. Que combina com esse toque rústico dessa bola. Com o toque rústico aqui, ó. Dos botões de madeira. Tudo em harmonia. E que juntos deixa a árvore mais linda ainda. Ai, tô apaixonada, gente. Tô louca pro maridinho chegar em casa pra ver a árvore. Imagem na noite. Eu vou mostrar as imagens dela à noite. Eu vou colocar umas imagens aqui do nosso Natal do ano passado. Pra vocês verem o tanto que ficou diferente. E os dois muito lindos. Eu falo assim, que não tem comparação. O ano passado era aquela árvore gigante. Toda brilhosa. E bem, assim, chique, né? Agora essa, mais mimosa, pequenininha. Até pequenininha, né? Ela é maior que eu, né? Tipo assim, não ia ter nem espaço pra uma árvore maior. Porque olha aqui o teto. E é isso que eu falei pra Ludmilla. Ludmilla, eu não posso de jeito nenhum com uma árvore grande igual aquela que eu não tenho muito espaço aqui. Senão eu vou ficar sentindo que a árvore tá, tipo assim, nos sufocando na sala. E ela tem que ser só um charminho, só um detalhe a mais. E ela ficou uma graça. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver minha árvore linda desse ano. Tô muito feliz. Quero agradecer as meninas da Doce Lar, que sempre me ajudam a escolher todos os detalhes. Sempre são tão prestativas. Saem de Anápolis pra me ajudar. Eu realmente queria esse ano uma coisa totalmente inusitada de feitos do ano passado. Acho que a gente conseguiu atingir. Ela é muito fofinha. Muito linda. Agora é só ficar aqui namorando ela, aproveitando esse próximo mês aí, no clima. Agora minha casa tá muito mais iluminada, alegre. Natal é assim, né? Maravilhoso. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gosta mais do estilo da árvore do ano passado, mais clássica, mais elegante, com tons de dourado, metalizado. Ou se você prefere uma árvore mais fã como essa. Ah, e antes de me despedir do vídeo, não deixa de se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Deixa um like se você gostou. E se vocês quiserem, eu posso montar uma mesa também de Natal, como ano passado eu montei. Posso preparar aqui um jantarzinho e mostrar os bastidores pra vocês, se vocês gostarem desse assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.